Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Random Gameplays Pra quem não sabe essa série é a série que eu trago jogos variados para o canal E hoje estamos aqui no FIFA 15 cara, pedido 3578 e vamos trazer uma partida de FIFA Então estamos aqui gurizada, esse aqui é meu squad, minha equipe aqui Ali meu time é baseado na velocidade, com stutch no ataque, hazard, quadrado de Maria no meio Coutinho improvisado aqui ó Ramirez e a Zaga BR aí, nosso goleiro aqui o Cirilo, Cirilo, Cirigu, sei lá como é que se fala O nome do cara Também temos aqui no banco Agüero, que é banco do stout, cara, porque o stout é mito Tem alguns caras que eu abri que eu ganhei em pack, esse cara aqui ganhei em pack Lukaku também em pack Então era isso gurizada, vamos lá, vamos procurar uma partida aqui do Ultimate Team Estamos aqui na terceira divisão, eu fui campeão de todas as divisões até agora Estou tentando ser campeão da terceira aqui também, estamos lá com 62 vitórias, 10 empates e 12 derrotas Vamos lá ver se a gente consegue achar um time para jogar contra nós aqui, cara Rate do meu time está 84, estou sem técnico ali porque precisei botar contrato para ele e eu não quis comprar Já achamos um cara aqui ó meu parceiro Vamos lá que quero jogar com esse amarelo aqui Bora lá, Vincente, não sei o que ali, o nome do cara Rate 87, já vi uma seleção do cara aqui agora, véi Vamos ver como é que está o time dele O time dele tem o Bale, o Aubameyang lá no ataque Harrells, Royce, Royce, Royce Antes de vocês me xinguem O time do cara, ah, tem o Neuer no gol, véi Se tem o Neuer no gol, pode que que eu não faça o gol, véi O Neuer é a filha da mãe, cara Mas vamos lá, vamos tentar ganhar essa bagaça, véi Imagina quem esse cara deve ter no banco Vamos lá, gurizada Eu não sou muito bom no FIFA, então não esperem gols bonitos Olha lá o cara, tem o Neymar, Ibrahimovic, Suárez Caralho, o time, o cara tem uma seleção ali, véi O time dele é 50 vezes mais caro que o meu Acho que só o Bale dele ali já paga o meu time inteiro, véi E meu time não é barato, véi Vamos lá se é só time bom ou ele tem habilidade mesmo Vamos lá, na base da velocidade Ah, não, cara A zaga do cara é muito rápida também É complicado pro estilo que eu jogo Porque como eu não sei fazer skill Eu baseio muito meus lances, minhas jogadas na velocidade, gurizada Ó, toca ali, Di Maria, isso Vamos, Di Maria, bate Ai, caralho Hazard Que isso, Hazard não é assim, cara Que loucura Eu acho que esse cara aí só tem time porque Ó, só eu que tô no ataque até agora, véi Eu posso estar enganado, mas Quadrado, só pôr pra quadrado Isso, quer ver o Neuer, vai defender? Busca essa, Neuer Isso aí, parceiro Quadrado é mito, cara 1x0 Esse cara aí é só time mesmo Porque a habilidade aí tá fraca Vamos lá, vamos lá Já tá 1x0 Eita Tá 1x0, não podemos relaxar aqui Vamos tentar uma bilada nesse cara, véi Até agora o mito não encostou na bola O Stuart Ih, que isso, véi Vamos lá, vamos matar esse jogo logo Vamos tentar ganhar de uma vez Vá que esse cara comece a mostrar habilidade aí Embaça a caminhada pra nós Caralho Caralho Gotsky Não deixa bater, não deixa bater Não deixa bater Tira daí Isso Toca lá pro quadrado Boa Na velocidade, quadrado Na velocidade que ninguém te busca, quadrado Vamos lá, quadrado Tá vindo atrás de nós Não vai buscar Ah Caralho, velho Quis puxar pra trás ali Não deu certo, véi Eu precisava fazer skill, cara Tem que aprender a fazer, véi Quadrado tem 5 estrelas de De drible, véi Não deixa bater, véi Ih, o cara quer passar pro lado, hein Eu já vi que se tiver que passar pro lado Eu vou passar também Ó, esse cara tá passando pro lado Toca lá Vamos lá, quadrado Na velocidade Vamos lá Agora ele não te pega mais Vai Vamos, quadrado Puxa pro meio Isso Relaxa Volta pra lá Isso Limpou a marcação Quadrado Tirou a marcação Quadrado ele não é canhoto Caralho, velho O quadrado ele não é canhoto Então Falta pra eles ainda, véi Que filha da puta Vai tocar aqui, ó Vai, pega Ah, Sturge Isso Presente Vamos, Hazard Vamos, Hazard Epa Epa Pega Que isso, velho O Di Maria ficou parado ali, cara Que Di Maria Bull, maluco O Di Maria não conseguia jogar com ele também Ai, caralho Fudeu 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 Tira E Tira Isso Vai Toca pro Mito Sturge Isso, Sturge Vamos, Sturge Vamos, Sturge Vamos, Sturge Ai, caralho O cara pegou na última, velho Vai Sai, goleiro Sai, goleiro Isso, goleiro Boa O cara tá metendo a pressão em nós Devia ter ficado quieto e feito o gol O cara tá pressionando aqui Sturge Foi Toca lá pro Sturge A corrida pro Sturge Vamos lá, Sturge O Sturge Ele bate, ele é Ai Toca pro quadrado Não, velho Passei errado, cara O Sturge Ele bate com a esquerda, velho Só que Normalmente eu sempre puxo pra direita Ramirez No meio Bate, Ramirez Ramirez também, se eu não me engano Ele bate com a direita, velho Esse shoot É quase impossível de fazer gol, velho Isso, Sturge Hazard Puxa pro meio Ah, não, velho Caralho Roba a Mayang Esse cara corre demais E ainda a carta preta, velho Pega Pega Isso, meu parceiro Tira daí Tira daí Vai lá Vamos lá Tira Tira Felipe Luiz Boa Sturge A zaga do cara é muito boa também, velho É complicado, cara Até pro Sturge o mito, velho Tira Tira, cara Que isso, velho Que isso, meu parceiro Que isso, cara Vai tomar no cu, velho Ah, não Que era pro Ah, velho Olha isso ali, cara Era só atirar a bola O cara não foi na bola E aí tá ajudando o cara Foda Um a um Mas vamos lá, velho Toca ali Isso Toca, toca, toca Isso Boa Sturge Vamos lá, Sturge Vamos lá, Sturge Na velocidade, Sturge Isso Toca pro lado Toca pro lado e faz o gol passando pro lado mesmo Porra Não vem me xingar, gurizada Que eu passei pro lado Mas gol é gol, né, cara Caralho, velho O cara fez um gol mentiroso Passando pela marcação lá, velho Olha, ele tá indo pra ataque de novo É o Bale Tira 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 Não, velho De novo, cara A zaga não tira, velho Caralho, cara Tá foda aqui, velho Puta que pariu, velho A zaga não tira a bola 2x2 O cara não é muito bom, velho Ele não é muito bom Vamos lá Vamos lá, Raza Toca pro meio Mas não tinha ninguém ali, cara Passa errado Olha isso De Maria Pra que que tu avança a bola, cara? Vai com a bola no pé, de Maria Toca pro Sturge, então Que o Sturge resolve Puxa pro meio, Sturge Puxa pro meio, Sturge Puxa pro meio, Sturge Cai, quase, velho Eu preciso bater mais a bola no gol, velho Tô chutando muito pouco Olha Mais uma falha Mais uma falha Isso, porra Nossos zagueiros tão dormindo aqui, velho Vamos, Sturge Partiu, Sturge Partiu, Sturge Bate Caralho, velho Que mentira Ele bateu com a direita Se tivesse batido com a esquerda Filha da puta, velho Quase que a gente faz o terceiro, velho Tá disputada, pelo menos, a partida Sturge Sturge Ah, cara Sérgio Ramos Olha A nossa zaga tá dormindo, velho Que que tá acontecendo com a nossa zaga, velho Que que tá acontecendo Não, não deixa ele bater Não deixa ele bater Isso Tira 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 Toca lá pro Sturge Vai Na velocidade, Sturge Puxa pro meio Isso Vamos, Sturge Vamos, Sturge É só fazer, Sturge É só fazer Isso Noir fica ali, cara Sturge é monstro Meu parceiro Eu tô falando, velho Eu tô falando, cara Isso aí Porra 3x2 Caralho Vai Vamos lá Vamos lá, zaga Vai, puxa outra marcação Puxa outra marcação Ó, quer ver? Quer ver o cara fazer mais um gol? Boa Toca lá pro quadrado Isso, quadrado Vamos na velocidade Ai, velho Os caras são muito Olha ali Mais um Ah, não Ih, que o Bale errou esse gol, meu parceiro Ah, agora fodeu, hein Errar esse gol aí Tu não podia ter errado, Bale Ah, velho Que isso, cara Mais um gol Tira 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 Acabou aí Primeiro tempo O cachorro começou a coar aqui Vamos esperar ele ficar quieto E a gente começa o segundo Aí, presta o cachorro Por onde é coar agora Vamos lá pro segundo tempo O cara botou Soares Ibrahimovic Neymar O time do cara é muito apelativo, velho Ele deve ter gastado muitas coins nesse time Na moral Tira 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 isso Toca ali, Storch Storch Vamos, Storch Ó, premovit já pegou a bola, cara Tira daí, velho Não precisa nem fazer mais gol É só segurar Di Maria Passou Vamos lá, Di Maria Sou mais tu, Di Maria Bate Bate com a esquerda mesmo Ai, bateu com a direita, velho Ele é canhoto Bateu mal Só que não tinha como ele bater com a esquerda ali também Vai, Felipe Luiz Pô, Felipe Luiz Assim não, Felipe Luiz Que isso Toca Quadrado Vamos lá Na velocidade, quadrado Na velocidade Esse cara bota dois pra marcar sempre Aí fica difícil fazer a jogada, velho Esse cara não tem muita habilidade Mas ele manja dos paranaenses Puxa pro meio Cruzamento Storch Quase Escanteio Ou não Ah, não pegou no nó Eu pensei que tinha pegado no nó Vai Vai que é nossa Vai que é nossa Vai que é nossa Tocou pra Ramirez Ramirez passou a marcação Vamos lá, Ramirez Cruzamento na área Lá no segundo pau Segundo pau Quem veio? Puta que o pariu Que o Hazard errou esse gol, velho Hazard? Não é assim, Hazard Tu não pode errar esse tipo de gol, cara A gente precisa ganhar, velho Storch Que isso, velho Olha que bug, cara É, falta Falta, velho É, falta, cara Pô, bugou o nosso Storch ali tudo Não deu falta ainda, velho O cara também baseia o time dele muito em pace, velho É difícil ganhar assim, velho Tira daí, tira daí Isso Vamos lá, quadrado Vamos lá, quadrado Vamos lá, toca pro meio Isso Impedimento, velho Tomar no cu, cara Ai, tinha que ter tocado de primeira ali, ó Ele dominou a bola e fodeu Não devia ter dominado Passa pra mim aqui, vai Passa pra mim Ai Storch Que isso, Storch Ah, não, Storch Ai, tu fode a gameplay, Storch Não é assim, cara O cara deu um presente pra nós ali Eu só botei pra dar um toquinho, velho Se fosse fraquinho ali O cara meteu a porra toda ali agora Nem botou nas posições certas os caras dele ali Ele só colocou Toca no meio Isso, Coutinho Isso Toca lá no quadrado Isso, melhor ainda pro Storch Melhor ainda pro Storch Puxa pro meio, Storch Ah, na hora do chute Ah, velho Na hora do chute, cara Toca Storch, Mito Ah, não Na hora do chute, velho Vai, tira Tira daí Tira daí 60 minutos Que isso Caralho Não faz berda, velho Tira Tira Ih, caralho Fudeu 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 Tira daí Boa, porra De Maria De Maria Toca pro Storch Na corrida Na corrida ninguém pega, filho Puxa pro meio Opa Isso Ah, Sérgio Ramos, velho O cara bota dois pra marcar E não conseguiu fazer a jogada de velocidade Cara, é muito difícil Quando eu puxo pro lado já tem dois Tira 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 Não Não faz merda Ah, fudeu Ih, foi brincar Tira Tira, porra Caralho, velho Cara, que que Minha zaga tá muito burra, velho Que isso, cara O Ramirez lá Ao invés de pegar a bola Não pega essa porra Vamos, quadrado Vamos, quadrado Ah, velocidade Toca pro Storch Isso Isso, Storch Isso, Storch Puxa pro meio Ah Puxa pro meio Isso Pá Ah, velho Isso Boa Falta, caralho Eu não sei bater falta Pena que eu não sei bater Acho que foi muito fraco Tomar no cu Eu tenho que treinar falta Ah, cara Era pro quadrado essa bola Vamos lá 3x2 Vamos segurar pelo menos aqui Bora, bora A gente só não pode tomar o gol Não pode tomar o gol Vai, vamos botar a marcação dupla também Aí o cara fica livre Tira Tira Isso Não Fudeu Aí, cara Juntou pra fora Boa Ah, velho Pegou no meu cara ainda Tira daí Tira 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 Isso Vamos, Raza Vamos, Raza Toca ali pro Storch Isso Boa Passou o primeiro Tá livre o Storch Vai fazer mais um Vai fazer mais um Pra deixar o Cabal Ai, Neuer Neuer Filha da mãe Neuer Como que tu pega um chute desse Podia ter chegado mais perto Pra chutar Mas eu pensei que ele ia sair com o goleiro também Caralho, velho Era pra matar, velho Era pra matar o jogo Aquela ali, cara Toca pro Storch Lançamento Não tá impedido Puxa pro meio o Storch Epa Que isso, velho Caralho, velho Ah, não Tira daí Tira 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 Essa bola ali Era falta, velho Eu fui chutar a bola O cara roubou, velho Toca pro Storch Vai Vamos, Storch Eu sei que tu ganha dele, Storch Storch é monstro Não Não passou, velho Caralho, velho Como que Eu fui chutar a bola O cara tirou a bola de mim Vai, pega, Ramirez Isso Isso Ah É nossa bola É nossa bola Toca pra frente Toca ali Ramirez Isso Ah, eu passei a bola, velho Caralho, velho Caralho É mais um gol do cara, velho Tira Tira Boa, goleiro Show, caralho Isso aí, velho É só segurar agora Bora Afasta Afasta Isso Vamos lá Ah, falta seis minutos, velho Tira daí Pega, quadrado Vamos, quadrado Agora, no contra-ataque, quadrado Pra matar o jogo, quadrado Vamos, Storch Exposiciona, Storch Toca pro Storch Isso Ele já tá cansado Puxa pro meio Ah, não conseguiu tirar a marcação Vai, acaba logo, juiz Acaba logo, juiz Vai, caralho Tira dele Isso Toca pra frente Isso Não, velho Não faz isso Cara, tira Isso Storch Tocou ali pro Hazard Hazard Ah, não, velho Passei errado Eu não posso errar esse espaço, cara Vai, pega Minha zaga não vai contra os caras, velho Não deixa bater Não deixa bater Não deixa bater Tira daí, porra Tá nos acréscimos Vai Hazard Agora na velocidade Hazard O Hazard já tá cansado, velho Puxa pro meio Calma o jogo Storch Não pode perder essa bola Storch Falta dois minutos pra acabar Porra E acabou, caralho É isso aí, galera 3x2 Sofrido aqui, velho Storch, cara Fez o primeiro gol lá Ou foi o quadrado Não sei Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Essa partida de FIFA Se gostar, deixa o like aí Galera, por favor Deixa o like Como a grande maioria Não curte outros jogos no canal Vai ter muito poucos likes Então o seu like Vai ser muito importante, beleza? Então é isso Se gostar, deixa o like Favorita pra ajudar A divulgação do vídeo do canal Caso não esteja inscrito Quer saber novos conteúdos Se inscreva, beleza? Caso você tenha sucessão de sério Pra me trazer no FIFA Deixe nos comentários também, beleza? Então vamos seguindo por aqui Falou Até mais E... Fui Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho Quem que foi o craque do nosso time? Quem que foi o craque? Vamos lá Storch, meu parceiro Tô dizendo Ele é monstro, cara Então valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau